O primeiro colocado na comida turística levanta. Uma distância considerável no segundo colocado. Olha lá que maravilha. O segundo colocado, lá vem ele, lá vem ele. A equipe da corrux, é isso? Lá vem ele, a equipe da corrux, é isso? É isso? Lá vem ele, lá vem o segundo colocado, lá vem ele, lá vem ele. Olha aí, o segundo colocado na comida turística levanta. O medalha de bronze velho, o terceiro colocado, lá vem ele, o terceiro colocado. Olha aí, olha aí, vamos receber, vamos receber com carinho. Olha aí, olha aí. Terceiro colocado na comida turística levanta. Vamos completar o pódio, já que está aqui, vamos completar o pódio. Olha o quarto colocado aí, lá vem o mano, lá vem o mano. Olha o quarto colocado na comida turística. Vamos aqui, João Lama. Olha o pódio, fechando agora, fechando o pódio mais fundo. Fechando o pódio masculino, olha o Antônio Péu. Oxa, não pode o masculino. Não vai dar tempo de desesperar, não vai dar. O centro colocado vem ali, mas eu estou sentindo. Primeiro colocado, não vai ficar chamando. Primeiro colocado, não vai ficar chamando. O pódio masculino já chega. Obrigado, obrigado. Obrigado, rapaz. Calha, calha. Desceiro, desceiro. É, calha, calha. Tá bem, caralho. Abrir, dois, 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 dois. O nosso sétimo corrompão chegando aqui. Os nossos corredores vão chegando logo. Vamos receber no centro com muito carinho. Vamos nos mais vermelhos. Tem que se dedicar ao bom máximo. É o seu melhor. Foi o seu melhor. Foi o melhor. É o seu melhor. Vem como um raio, vem como um torpedor. É ela, é ela, é um torpedor, torpedor. Vem como um torpedor, 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 torpedor. Torpedor, torpedor. Torpedor, torpedor. Torpedor, torpedor. Torpedor, torpedor. É a mensagem que vem na prova, é a mensagem que vem no seu melhor, sempre tem, sempre entrega, os nossos heróis, confiou-se, com a gente, 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 com a gente. Cadê a segunda, Fluminense? Cadê o chefe? Ó, a gente vai pegar o ódio. Não vai ser o ódio. Cadê a segunda? Ó, Marina é corredor. Tá chegando a segunda. O que é? O que é, Rô? A segunda colocada, tá chegando aí, tá chegando aí, a segunda colocada. A categoria financeira, ela vai chegar, ela vai passar, vai ser a nossa medalha de prata. Vai ser a nossa medalha de prata, é a Sidney, é a Sidney, é a Sidney, é ela, também ela, a medalha de prata. A segunda colocada, vamos receber, com muito carinho. Olha a Sidney, olha a Sidney, olha a Sidney, olha a Sidney. Segura colocada, é o governador, enxica de ombra. Olha a Sidney, olha a Sidney, é a nossa medalha de prata, é a nossa segunda colocada. E a terceira colocada, Davi, do Amarie. Tá louco, peraí, não. Os nossos corredores chegam, passam aqui, e a nossa linha chegada registrando o seu tempo. Vem chegando a terceira colocada, em passadas largas. Ela vai chegando, a nossa terceira, boca da atenção. Ela vai cumprir, é a Carol, é a Carol, Davi, Carol. A terceira colocada, na corrida do México, a lombra. Ah, o nosso pódio feminino, está de ser acompanhado. Lá vem a quarta colocada. Ela que vai, ali, cumprir aqui, a sua prova, fechando aqui. O seu percurso, a nossa quarta colocada. Quem ela, quem ela, vai passar, vai chegando. Vamos ver se é ela, tudo, tá ali na Carolina. Vamos, a sua Carolina, quarta colocada. Da corrida do México, a de Olambra. Vamos fechar pódio, vamos fechar pódio. Falta só a quinta colocada. E ela já está vendo ali, ela já está aparecendo ali. E os nossos corredores chegam aqui. Olha ela ali, a quinta colocada. É pra fechar pódio, é pra fechar pódio. Lá vem ela, lá vem ela. A quinta colocada, ela vai fechar pódio. Também ela, também ela, também ela, também ela, também ela. A Carolina! Quem é ela aqui, vai colocar ela, a Daniela. A corrida do México, a de Olambra. O pódio feminino está fechado. Os nossos corredores chegando logo, passando pela linha de chegada, com toda a impulsão, com toda a entrega, que eles chegam a pódio de recurso. Os nossos corredores chegam logo, passando pela linha de chegada, com toda a impulsão, com toda a entrega que eles chegam a pódio de recurso. O pódio feminino está fechado, com toda a impulsão, com toda a impulsão, com toda a impulsão, com toda a impulsão, com toda a impulsão. O pódio feminino está fechado, com toda a impulsão, com toda a impulsão. Ainda não tem mais de 40, não tem mais de 40. Ele vai fazer 55. 55. Ah, meu Deus! Uh! 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 Ué, garoto! Uh! 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 Boa, caralho, moça, você é louca. O Renato, o 7408 está com o cadastro no hino, está com o nome de Luciano, precisava do cara aqui. É, vou chamar o locutor. O Renato, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, 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 o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato. O Renato, 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 o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. O Renato, o Renato. O Renato, 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 o Renato. O Renato, o Renato. O Renato, o Renato, o Renato. 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 O Renato. O Renato, 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 o Renato. O Renato. O Renato, o Renato. O Renato, o Renato. O Renato, o Renato. O Renato, o Renato. O Renato. O Renato, 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 o Renato. O Renato. O Renato, 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 o Renato.